O Cine de João Pessoa oferece a partir de hoje mais de 600 vagas de emprego. Desse total, 500 são para operador de telemarketing ativo e para elas não há exigência de experiência. Os candidatos, contudo, precisam ter ensino médio completo e noções de informática básica. Também há oportunidades para o setor de vendas. São 13 vagas para vendedor pra cista, 6 para consultor de vendas e 2 para vendedor de serviços. Para concorrer os interessados devem se dirigir à sede do serviço. As informações sobre todas as vagas disponíveis para a semana e os critérios necessários para se candidatar a cada uma delas podem ser conferidos no painel da empregabilidade nesse link que aparece aqui no vídeo. O Cine JP fica na Avenida João Soassuna, 49, exatamente ali no primeiro casarão da Vila Senhauá, próxima à Praça Antenor Navarro, no Varadouro. Mais informações também pelo telefone 98654-8978. Legenda Adriana Zanotto